E o Wilson Piaga é o presidente, então aqui hoje é o Jean Carlos, foi o Valmida, chamava Valmida K, que mora a vizinha nossa ali, e hoje é Jean Carlos, igual aqui, até hoje, poxa, vai lá aqui, liga, cadê o campeonato? Eu falei, infelizmente, nosso campeonato, o único bom foi do M7, nós fomos campeões, encerrou, agora nós estamos tentando reestruturar o futebol amador de Guarapari, com jogo no UNA, com jogo no União e jogo no América. E voltando aos tipos tradicionais, o América, o Independência e o União, o seu estilo mais antigo, o União é da década, e o MEI, o mais novo aí é o América, em 1950, o mais novo é o América, o União é lá da década de 40, o Independência é lá da década de 40, entendeu? E o MEI também, deve estar também nessa época também, entendeu? Então, o mais jovem aí é o América, com 68 anos hoje, feita agora dia 26 de julho. Teve festa e não chamou a gente, viu? Ah, nós fizemos festa. Teve uma festinha lá, teve o iogurte, o gordo, o randinho, o sururu, o risoto sururu para a galera. Mostrei mal aqui esse. Isso aqui é um fruto, a gente mostra aqui. Olha para lá, o Fabiano vai. Fabiano, isso aqui é um título de utilidade público estadual, entendeu? Conseguido as entidades que prestam assistência social e esse trato. Isso aqui, eles pesquisam tudo, não dão um título assim. Então, foi um projeto do então deputado estadual, que hoje é o nosso prefeito, Edson Magalhães, da qual eu agradeço, está certo? Agradeço a esse título, é uma coisa muito importante. Através desse título, a gente consegue algumas verbas, está certo? Consegue algumas verbas, consegue vários, vários, várias emendas parlamentares. Inclusive, a última, também ele mandou uma emenda parlamentar de 20 mil reais. Mas eu levei todos os documentos. Chegou em dezembro, o Matelói Lerá, o pessoal da Secretaria do Esporte de Vitória, falou assim, você é do América? Olha, o senhor não entregou a ata nem o estatuto. Falei, meu amigo, foi a primeira coisa que a gente entrega no projeto é o ato do estatuto do clube. Vocês aí, então não dá mais tempo, infelizmente você vai perder o projeto. Falei, está certo. Inclusive, o prefeito agora, ele teve o nosso campo ali, ele achou que ele tinha recebido essa verba. Falei, não, infelizmente aconteceu isso. Eu tinha passado para assessoria, mas... Então, infelizmente, houve uma vontade lá, não do nosso deputado, hoje prefeito. Ele fez de tudo. Ele fez da parte dele, fez o projeto. Então, aqui no Espírito Santo, a gente tem que ver que o esporte é o carro-chefe de formação de um cidadão. Nos Estados Unidos, uma criança, ele começa com o esporte. Os maiores campeões lá dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, saem das escolas públicas e das universidades. Todos os atletas, você pode ver, pertencem às universidades e tal, universitários e tal, não sei se vocês veem. Então, sai desde a base. Apetidão para vôlei, para basquete, para atletismo, para natação, que já sai. Aqui não. Aqui a gente perde os talentos. Nós temos aqui, eu esqueci, a Ana Paula, né? Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula Ribeiro. Ela teve que fazer o quê? Ir para a Vitória, para conseguir ver, porque aqui na época não conseguiu, não aproveitou, não apoiou o lugar. Entendeu como é que é? Então, a gente fica triste, então, governantes, vereadores, vamos olhar para o esporte como formação de caráter. Cidadãos. De cidadãos, entendeu? De caráter, porque no esporte você aprende a ser um homem, ou ser um cidadão, ou uma mulher de verdade. Porque no esporte você aprende a ganhar e a vencer, né? E na vida é assim. Hoje você ganha, amanhã você perde. A ganhar e a perder. É, então você tem que agregar esses valores, tá? Porque muita gente não aceita a derrota, né? E a derrota faz parte da vida. E nós temos também aqui em Guarapari, temos, você sabe muito mais do que eu, ser jornalista, formado e bem estruturado, sabe que nós temos uma lei que é ideia, e que ninguém aqui, vereadores, nossos amigos todos, maior parte lá dos vereadores são nossos amigos, e não futuca, futuca lá com o prefeito, para ver essa lei que é ideia, aonde vai parar esse dinheiro, porque a gente não sabe aonde que vai parar, porque para os clubes não vão. É, tem que colocar ela para funcionar. Na verdade a lei existe, mas não funciona. Não funciona, é mais uma lei daquelas que não pega, né? No Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Então a gente fica assim, então, hoje nós temos que alertar, às vezes a gente, hoje mesmo, tem um moleque lá, vou falar moleque, pela idade dele, está internado na UTI, grave, está saindo agora, porque ele fazia prato, ele não julgava, julgava um pouquinho lá, ia lá a pouco, depois de 15 anos se desviou, nós internamos, o pai dele fez de tudo, internou lá em Piúma, ele aprendeu uma profissão de padeiro, veio, com 3 meses entrou de novo, porque não teve apoio aqui, coitado, com a mente fraca, foi até um acidente que a polícia atropelou ele, porque está roubando esse acidente, por 6 dias, está lá, entendeu? Então, quer dizer, a culpa da polícia não, a polícia fez o papel dela, correu da polícia, perdido, não tem jeito, a polícia fez o papel dela, né? A polícia faz o papel dela, então, quer dizer, o menino está lá, não, a polícia está certíssima. Infelizmente, o poder público tem que olhar para essas pessoas. Eu, quando eu estudei no polivalente, eu não tinha vontade de vir embora, não. Tive lá no polivalente, porque nós tínhamos 1.500 bolas, na época, dita ditadura, que não foi, regime militar. Nós tínhamos 1.500 bolas, nós tínhamos educação para lá, que era a gente aprender a cozinhar, eu já aprendi lá, eu aprendi a fazer comida, não fiz pés, não, aprendi quando eu tinha 16 anos polivalente, costurar, fazer bainha, pregar botão, não perdeu certo. Mecânica, mecânica, eu aprendi o polivalente, adorei mecânica. Larguei meu curso de leitão, aí, meu curso técnico de contabilidade que eu trabalhava, para ver mecânica, eu adoro mecânica, eu gosto de fazer mecânica, entendeu? Eu tenho o prazer de ficar até 10, 11 horas da noite, trabalhando, porque eu gosto de fazer o que eu gosto. Então, eu tenho jovens que gostam de fazer alguma coisa, mas não tem oportunidade, porque as escolas hoje, nós temos escolas municipais lindas, maravilhosas, com quadras, né? Essas quadras lindas, mas não tem professor, não tem ninguém, não adianta. Nós temos que ter base nas escolas. As escolas hoje têm que ensinar esporte, porque muitas crianças, vai para a colega e perde a motivação. Por quê? Chega na quadra, não tem esporte. São pessoas como você, como você, como Todd, como Jair Júnior, como eu também vou incluir eu também no meio, é que possamos clarear um pouquinho a nossa visão e mostrar aos políticos, aos políticos, que nós queremos, nós não ganhamos nada com isso, nós queremos ajudar a progredir o esporte municipal, estadual, seja de qual forma for, categoria amadora, profissional, mirim. Então, nós temos que ter feminino, nós temos que ter essa base do Guarapari, porque isso aí resgata muito a cidadania. Show de bola. Matheus, nosso diretor, já fez o sinal. Vamos encerrar o nosso segundo bloco. Jair Júnior ficou meio... só ouvindo aqui, né? Junto comigo nesse... Não, mas é... mas são assuntos, assim, muito bons e explicativos, né? Então, a gente está aí só na observação. Mas no terceiro bloco, o Jair Júnior estará ativo aqui, que nós vamos falar como foi a Copa Futsal Regional do Dias, afinal, vamos chamar o Todd para cá, que vai participar com a gente, agradecendo ao Malaquias, que se disponibilizou e veio aqui rolar essa bola com a gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo, em instantes a gente volta. Malaquias.